E os moradores aproveitaram mais um dia de sol para limpar os estragos ocorridos devido a chuva desta semana e aos poucos voltam para casa. A Defesa Civil ainda contabiliza mais de 600 desabrigados e 1.800 desalojados no Rio Grande do Sul. Pelo menos 15 municípios gaúchos decretaram situação de emergência e buscam a oficialização junto ao Estado. Vamos ver agora então como fica o tempo amanhã. O tempo seco que predomina no Estado desde ontem tem ajudado as famílias que foram atingidas pelas chuvas no início desta semana. E a tendência é que amanhã o sol apareça novamente em todas as regiões e que a tarde seja abafada com temperaturas acima dos 30 graus. Em Porto Alegre, o sol predomina ao longo do dia e a máxima chega aos 32 graus. No litoral norte, em Torres, haverá variação de nebulosidade e a máxima chega aos 26. Em Erechim, no norte do Estado, céu claro e mínima de 13 graus no começo da manhã. E a quinta-feira será ensolarada na região central e no oeste do Estado. Os termômetros marcam 31 graus em Santa Maria e também em Itaqui. Representantes de servidores da Brigada Militar e do Governo do Estado se reuniram nesta tarde no Palácio Piratini. Na pauta, estavam o plano de cargos e salários, o regimento disciplinar, o pagamento de adicional noturno e as promoções para servidores na reserva. O balanço é positivo. Acho que nós não concluímos ainda todo o processo de negociação. Ainda falta acertar alguns pontos referentes à carreira. Então, os servidores, a representação do nível médio da Brigada fez algumas ponderações, nós ouvimos. E nos próximos dias nós devemos nos posicionar sobre essas ponderações feitas, mas fundamentalmente sobre as questões de carreira. Esse representante dos brigadianos prefere aguardar as deliberações finais que ocorrem na próxima segunda-feira, mas aprova os encaminhamentos de hoje. A gente avançou em alguns pontos. Plano de carreira, salário, a questão dos interstícios, a questão da promoção. Ninguém vai perder promoção na reserva. Consumidores da capital passam a contar com o ônibus do PROCON. A unidade móvel nesta etapa vai atender em três pontos da cidade. A partir da próxima semana, começa a circular em Porto Alegre a unidade móvel do PROCON. Além de registrar reclamações, o órgão busca promover a educação para o consumo junto à comunidade. O mesmo atendimento que nós temos na nossa central, no centro de Porto Alegre, será feito nessa unidade móvel. A ideia, então, inicial é atender a região centro, que a gente chama do centro administrativo regional. Nós vamos fazer o atendimento primeiro na Avenida Zenha, na Praça Central da Avenida Princesa Isabel. Depois, posteriormente, nós vamos até o Largo da Epatur e, por último, no Planetário. O Bloco A do Hospital São Pedro, onde funciona a parte administrativa da instituição, está sendo restaurado. O projeto arquitetônico foi concluído em 2010, viabilizando a concretização das mudanças encaminhadas há 13 anos. O prédio representa uma fase importante da história da psiquiatria no Rio Grande do Sul e a reforma também traz revelações. A unidade integra o conjunto tombado em nível municipal e estadual como patrimônio histórico da humanidade, com mais de 12 mil metros quadrados. O telhado passa por um processo de recuperação, assim como as partes do bloco, afetadas por interferências, ao longo dos 130 anos de existência do hospital. Estão sendo criadas as condições para a informatização no setor administrativo e de melhorias nos sistemas elétrico e hidráulico. O projeto de restauração tem uma característica que chama a atenção. Ele é vivo porque estamos descobrindo vários fatores. Descobrimos que a gráfica do São Pedro estava há 20 anos enclausurada entre duas paredes. Descobrimos agora também a existência de um túnel, de um porão que liga o bloco 1 ao bloco 2. Então ele é vivo nesse sentido. Conforme vai evoluindo a obra, nós vamos descobrindo os novos fatores construtivos que vêm a fazer algumas modificações no projeto. E a vida no campo também é matéria que se ensina na escola. Alunos de um colégio da região metropolitana de Porto Alegre estudam em um turno e no outro aprendem tudo sobre as atividades rurais. E é com essas experiências que eles preparam uma feira de ciências e mostra do meio ambiente. Um colégio de turno integral que trabalha também o ensino focado na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente. A escola estadual Canadá em Viamão possui 55 hectares de terra, área que possibilita que as crianças fiquem pertinho de um bezerro, de um porquinho e de um cavalo. Em meio a tantos hectares aqui foi montada uma mini propriedade rural, onde os alunos aprendem sobre jardinagem, reciclagem e até plantas medicinais. Gabriel, por exemplo, tem 13 anos e dá um show de conhecimento. Esse aqui é o funcho, ele é bom para problemas respiratórios e ele tem uma cor verde clara e ele também é bom para vistas. O guaco é bem fácil de ser encontrado aqui nas nossas matas e ele também é bom para problemas respiratórios. Já o Robert sabe tudo de equinos, desde cavalos encilhados até a quantidade de raças. Tem manga larga, lusitano, puro sangue, quarto de milha. E agora as doenças, Robert? Cólica, tem doença que dá nos dentes, doença que dá na pele. Tem aluno que se interessa até por formigas, já que elas nunca estão longe das plantações. Beatriz, que está no setor de jardinocultura, montou um formigueiro. Peguei terra, peneirei, botei dois dedos de terra e botei açúcar. E aí eu completei com terra. E aí eu fui no formigueiro, botei a casca de laranja e fui atraindo elas. Mas por incrível que pareça, ela não gosta muito de formiga não. Elas são ingratas, porque apesar de eu dar comida e água para elas, elas me mordem. A importância de toda esta ação é a mistura do conhecimento com a vivência. Existe todo um preparo dessas crianças para ser um cidadão mais ajustado, feliz, que possa contribuir com o planeta. Eu dou comida, cuido deles, eu também corto o rami para eles e não para o que é. Muito legal. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri